Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 28 graus e a umidade relativa do ar está em 28%. A previsão para tarde e noite é de céu com nuvens. Em ação integrada, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Exército apreenderam hoje cerca de 500 quilos de maconha no Complexo do Alemão. A droga estava enterrada próxima a uma região de mata pronta para ser comercializada. De acordo com o Gabinete de Intervenção, a apreensão tem um impacto financeiro na sustentação do tráfico de drogas e representa uma perda de R$ 2,4 milhões para os criminosos. O ministro Raul Jugman chegou hoje a Pacaraima, em Roraima, para acompanhar o trabalho de acolhida aos imigrantes venezuelanos que fogem da crise no país vizinho. Em conversa com a imprensa, o ministro falou sobre toda a força já empregada pelo governo federal nas ações de acolhida e transferência dos imigrantes. No total, nós temos algo como 146 homens da Polícia Federal, 86 homens e mulheres da Polícia Rodoviária Federal e aquele número que eu já falei aqui, 154, da Força Nacional. Como o governo do Estado não tinha solicitado até aqui que a Força Nacional fizesse policiamento ostensivo, nós não estávamos podendo fazê-lo. Agora foi feita a solicitação e nós imediatamente passamos as atribuições para a Força Nacional, que aquela que aqui estiver estará cuidando do policiamento ostensivo para manter a paz e a segurança para todo o povo de Roraima. O ministro disse que uma das metas do governo neste momento é acelerar o processo de interiorização. Aproximadamente 40 homens da Força Nacional estão sendo treinados e preparados para ampliar os quadros da Polícia Federal e tinha necessidade de mais efetivos e então esses homens e mulheres da Força Nacional serão treinados para fazer exatamente o registro daquelas pessoas que aqui chegam. Em segundo lugar, nos foram solicitadas 45 estações de trabalho, computadores, etc, impressoras e tal, e nós já encaminhamos esse pedido, estamos atendendo essas 45 estações de trabalho. Foi solicitado pela Polícia Federal também um adicional em termos de orçamento de 2 milhões de reais. Estamos cuidando também de que isso aconteça. De 2011 a 2017, o Brasil registrou mais de 140 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Para discutir esse problema, representantes de órgãos estaduais de turismo de entidades brasileiras do setor e de países da América Latina se reuniram em Brasília. No evento foi apresentado o projeto DECODE. Um manual para orientar empresas e trabalhadores do turismo a prevenirem e denunciarem casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Este é o DECODE, presente em 87 países e agora apresentado ao governo brasileiro. Segundo a representante do Código no Brasil, ao aderir ao DECODE, as empresas se comprometem a combater esse tipo de crime e, em troca, recebem um certificado. Existem um conjunto de normas que a empresa se compromete a implementar. Essas normas vão desde a formação do seu quadro profissional, para a identificação de situações de exploração que aconteçam no ambiente da empresa e denúncia desses casos, construções de fluxos internos, tornar visível informações de que aquele empreendimento é intolerante à exploração sexual. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há no país 2.487 pontos propícios à prática do crime, em 65 mil quilômetros de rodovias federais. Entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes. Foram mais de 140 mil casos de violência sexual registrados. O país possui no Disque 100 um canal para denúncias. Em 2017, o Disque 100 recebeu mais de 84 mil denúncias, envolvendo violações dos direitos de crianças e adolescentes. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias, inclusive feriados e finais de semana. O Ministério do Turismo promove campanhas de conscientização e produziu o Manual do Multiplicador, voltado para professores, gestores públicos, líderes comunitários e trabalhadores do setor, com orientações para a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes. A ideia do governo é aproveitar a experiência internacional do The Coach e disseminar a prática entre todas as empresas do ramo de turismo. Podemos fazer dessa expertise um avanço no novo projeto. Vamos juntar a sociedade civil, vamos juntar os empresariados, vamos juntar quem tem expertise no exterior, vamos fazer uma soma de esforço para poder combater isso. Há 10 anos, a Colômbia incorporou o The Coach. O vizinho sul-americano conta com 300 empresas que põem em prática o Manual, e viu aumentar em cerca de 80% o número de denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Uma vítima de exploração sexual são muitas as secuelas psicológicas, físicas, então aí acudimos fortemente e isso gera cambios de atitudes e comportamento. Claro, não é da noite até da manhã, é todo um processo que nos ha levado 10 anos e ainda, como te digo, há muito caminho para recorrer. A arrecadação com impostos, contribuições e demais receitas teve crescimento real, ou seja, acima da inflação, de 12,83% em julho deste ano. O montante arrecadado ultrapassou os 129 bilhões de reais. Os dados são da Receita Federal. Um dos destaques foi a recuperação do setor industrial, que em maio sofreu impacto com a greve dos caminhoneiros. Neste mês de julho, nós tivemos aí o desempenho da indústria, recuperando-se daquele movimento que ocorrido em maio, da paralisação da prestação do serviço de transporte. Então, a indústria apresentou aí uma variação positiva, mês contra mês, em relação ao ano anterior, de 3,51%. A venda de bens, medida pela PMC, também do IBGE, tivemos aí uma variação positiva de 3,7%. Esse crescimento também ajudou a explicar, ajuda a explicar a arrecadação do PIS e da COFINS. A venda de serviços apresentou uma variação menor, de 0,90%, porém positiva, comparando julho contra julho. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR e todas as nossas reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho